o vídeo para o canal da DemarGL, se você não é inscrito, deixa o like aí, e quando você puder sempre deixar o like, se você já não é inscrito, se inscreve que está tendo vídeo quase todo dia aqui, se eu não me engano, que eu já não sou do canal, a gente trocou os papéis aqui, eu costumo ser o caminhamento, que hoje eu vou estar trazendo uma receitinha beleza para vocês, vocês aí que você vai comer alguma pizza, alguma coisa na sua casa, e gosta de um molho de pimenta, hoje a gente vai estar fazendo uma receita, então vem comigo, aqui a gente já vai estar mostrando os ingredientes né cameraman, aqui a gente tem aqui ó, cebola roxa, você pode usar da sua preferência tá, então a gente vai colocar tudo no notificador aqui, para bater depois tá, então a gente vem aqui ó, aqui tem cebola, que já pica a cebola roxa e o alho, mas você pode usar a cebola, a outra cebola normal, a gente vai colocá-la aqui no notificador tá, aí depois a gente vai vir e vai jogar 340 gramas de extrato de tomate, só galera essa que nossa aqui é 350 gramas de extrato de tomate, então a gente vai estar jogando ela aqui tá, aí colocamos tudinho, 2 colheres de mostarda tá, eu tô gravando por cima de ficar pra eu não mostrar a marca, 2 colheres de sopa, e agora 2 colheres de sopa de ketchup também, aí a gente vai colocar aqui e a gente volta aí aqui ó galera, a gente vai abrir aqui o ketchup, aqui ó, o ketchup é o negócio da ponte, ó galera, agora a gente vai colocar aqui ó, também 2 colheres, a mesma medida, esse molho aqui mesmo vai ficar top viu, aí, e aí galera, e aí galera, a gente agora vai colocar aqui ó, 2 colheres de sal, 2 colheres de chá de sal, a gente já sabe muito bem a medida, então a gente vai pegar aqui ó, e aí galera, e aí galera, e aí galera, agora a gente vai colocar aqui ó, ó, umas folhinhas de olégano, umas folhinhas de olégano, era pra um pó, só que como eu não achei um pó, então a gente pode colocar folhinha aí também, aí, ó galera, então galera, a gente tá aqui ó, a gente não olhou outro aqui, agora a gente vai colocar aqui ó, e agora a gente também aqui ó, vai colocar o mesmo tanto de vinagre, tá? Tá? Hum, cheirinho bom de vinagre, hein? Aí, colocar só um pouquinho, ó. Aí. E aí galera, a gente colocou o liquidificador aqui, agora a gente vai bater, né? Bate tudo aqui. Aí galera, agora a gente trabalha por 5 minutos, e daqui a pouco... Agora a gente trabalha por 5 minutos, aí a gente trabalha por 5 minutos, aí a gente trabalha por 5 minutos, e depois a gente vai bater mais um pouquinho, tá? E aí... Tô, tô, tô. Começou aqui. E aí, ó gente, esse aí foi meio que o resultado, ó, de como ficou, ó, ficou bem, não ficou molezão, ó, ficou bom. Então, eu experimentei e gostei. Agora a gente vai aqui ó, a gente tá com outro litrinho de pimenta, gente, é que a gente já colocou, tava vendo? Aí a gente tá aqui, não vou mostrar a marca, né, mas dá pra ver aqui, que era o outro litrinho de pimenta que eu tava tomando, e agora a gente vai despejar pra esse aqui, e mostrar pra vocês verem como ficou a consistência dele. Pode? Pode. Pode despejar o bicho aí, olha pra vocês verem. Ih, tá cheirando, gente. E aí, galera, esse foi o vídeo aí, galera. Sim, eu vou falar aqui sobre o mundo agora, mas primeiro, já vê se você deixou o like, vê se o YouTube não se desinscreveu pra você receber a notificação aí dos vídeos, beleza? Então é isso, falou, fui! Tchau, tchau.